Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui Rodrigo Vaz falando, trago hoje para vocês aqui um unboxing diferente do nosso estilo, do nosso padrão aqui de vídeos que eu realizo, temos aqui um tênis Nike comprado pelo AliExpress, eu tenho divulgado já há bastante tempo os links desses tênis aqui, eu acredito sinceramente que seja uma réplica de primeira linha ou que seja uma ponta de estoque com pequenos defeitos, não sei, mas vamos lá, vamos abrir aqui e vamos dar uma conferida, Os links vão estar todos aqui embaixo da loja que eu comprei e de outras opções, de outros modelos também, tá bom? Eu, aqui já começa, né? Eu tinha pedido para vir com a caixa, tá gente? Não veio a caixa, veio aqui um cartão pedindo para dar 5 estrelas aqui no review, legal, aqui ele traz, tá vendo? Original, original Nike Air Max 270, esse tênis aqui é um tênis bem caro, aqui na Europa custa mais de 100, 120 euros, é muito dinheiro, mandaram essa meiazinha aqui também de brinde, já um padrão meio esquisito dessa meia aqui, isso aqui não é original, realmente não é, mas bacana, pelo menos veio de graça, né? E vamos tirar aqui o tênis agora E aí dentro desse saquinho Bom, tá aqui então, ó, pra vocês, olha, eu achei a qualidade muito, muito boa, tá? Realmente é um modelo que eu comprei, aqui ó, aqui atrás o Air 270, ele não tem nenhum detalhe de mal acabado, nada disso, aqui a linguetinha também, perfeita Aqui tem essa proteção, vamos tirar Aqui dentro a etiqueta condiz realmente, o tamanho é esse que eu comprei, 45, tamanho Europa Lembrando pra você comprar sempre dois números acima do seu, no tamanho Europa, né? Dois números acima do seu e no Brasil Aqui embaixo a sola com os detalhes também Tá aí, eu, sinceramente, como eu disse pra vocês no início, eu não acredito que seja original, original não, tá? Mas é sim uma réplica de primeiríssima linha, cara Pra pagar aí 210 reais, vai vestir super bem, olha aí Show de bola, hein? Show de bola, bonito Aqui na lingueta também, ó, vou botar bem de perto pra vocês aqui Aqui na lateral também, 270, aqui o símbolo da Nike Aqui atrás, ó, Air 270 Aqui essa bolha de ar, realmente é, bolha de ar Você consegue ver ali, ela é meio translúcida, né? Por dentro ali Gostei muito do tênis, gostei muito, muito mesmo Aqui ele tem essa tela aqui, aparentemente bem resistente também Eu não sei dizer pra vocês se ele é 100% original ou não Mas perto do que eu esperava, tá ótimo, ótimo, ótimo Muito, muito bom Aqui dentro até a palmilha dele aqui tem a logo lá, tá vendo? Air Max Gostei muito, cara, muito mesmo, beleza? Bom pessoal, eu vou dar a minha Opinião aqui bem sincera pra vocês, tá? Eu não sou nenhum expert em tênis, em se é original, se não é Como eu disse no meio do vídeo aí, eu acredito sinceramente que não seja Mas não pela qualidade, tá? Ele tem uma excelente qualidade, excelente acabamento Não tem nada de detalhe assim, que você vê uma pontinha ou outra de cola Mas que você vê no tênis que é original, que vende na loja, você também encontra isso, tá? Eu não sei questão de palmilha, a etiqueta dele aqui de dentro é fabricado no Vietnã Então eu não sei também a procedência do que é fabricado no Vietnã, se é original, se é o falso Tem pessoas que falam da palmilha, vou tirar aqui pra vocês verem também Aqui ó, essa é a palmilha que vem com ele Isso aqui realmente eu acho que não é da Nike, tá? Não sei, tá muito simples, muito pobrezinha Pra poder falar que não, isso aqui é Nike e tal O tênis ele é bem leve, ok? Ele é bem leve Não é pesado e ele tem materiais de boa qualidade, sabe? O símbolo da Nike, todo muito bem feitinho, cadastro de qualidade Essa frente, que é essa telinha aqui do bico, né? Ele é muito bem feito, é um material bom também Você vê que não é aquela coisa surrada Eu digo que eu não sou expert porque, assim, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, né? Você comprava um tênis falsificado e tava escrito na tua testa Que você tava usando um tênis falsificado Que era muito gritante, era ridículo Então todo mundo sabia Mas hoje em dia, cara, com o que esses caras tem de tecnologia De informação, né? De acesso a fabricantes Eu não sei, sinceramente não sei dizer pra vocês não Eu sei que eu gostei muito do tênis Vou usar tranquilaço, tranquilaço E eu não sei, mas eu tenho quase certeza Quase 100% de certeza que ninguém vai Lógico, os que estão assistindo o vídeo vão ficar até brincando comigo aqui Mas ninguém vai ter como saber dizer, afirmar, andando na rua Se é original ou não, tá certo? Mas foi isso, ó Vou botar mais perto pra vocês poderem ver aqui Com mais detalhes, ó Aqui embaixo, na sola dele, ele tem o detalhe Air Max também Essas partes manchadinhas de branco São continuação da lateral Do tênis, né? Vocês podem ver que ela entra aqui Dá continuação aqui atrás A etiquetinha aqui, ó A tirinha de você calçar ele Também Tudo no esquema Aqui atrás, a logo Pra mim tá perfeito, cara Ele é super macio Super confortável E muito leve Muito leve Eu gostei demais Aqui na frente, na lingueta também, ó A lingueta dele, ela é integrada Ela é única Aqui Então faz parte já do conjunto Eu achei muito top Eu indico pra vocês Rodrigo, mas é original? Não sei Não sei Não sou especialista Nem pretendo ser Mas Tá lindo Pelo preço que eu paguei Tá lindo Beleza? Foi isso então, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe aquele like no vídeo Se quiserem comprar esse modelo ou outros Eu vou deixar os links todos aí embaixo pra vocês Da mesma loja de onde eu comprei Pra não ter problema, né? Então De fornecedor Nada disso É uma loja que tem um feedback muito bom Já deixei até meu feedback lá também Com foto minha Segurando o tênis aqui Eu achei bem legal Eu gostei bastante da experiência E acho que vou repeti-la mais vezes Tá certo? Então foi isso, galera Os links vão estar aqui embaixo Na descrição Você querendo comprar o seu Dá aquela força Pegando pelo link também Que vai estar me ajudando bastante Beleza? Tamo junto, galera Fiquem com Deus aí Um abraço Até a próxima Valeu